Oi gente, Karine do blog Achado Chique. Hoje eu estou aqui gravando no lugar de frente, no brechó Estilos SBC. Estou aqui pra mostrar todas as peças legais que eu encontro aqui, preços, tamanhos, mostrar um pouquinho de tudo. Olha o tamanho desse brechó, gente, que lindo. Tem muitas peças legais e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá bom? Então bora lá conferir. Gente, tá aqui, então hoje eu estou aqui no brechó, a gente chega, ó, a imagem, né? Tem muita coisa, ele é bem grandão, tem bastante coisa aqui pra gente dar uma olhada, tá? Então vamos começar. Eu vou começar com umas coisas que eu já separei e que eu pretendo experimentar. E vai ficar mais fácil aqui pra gente dar uma visualizada. Olha aqui como tem bastante coisa, ó. Vou mostrar aqui pra vocês que eu já separei aqui, que eu vou experimentar. São roupas, olha aqui, ó, essa saia de estampa pit pulli, que é uma saia super atemporal, assim, essa estampa. Dá pra gente montar vários looks. Eu já estou pensando nas combinações aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, que combinação. Num visual, assim, mais sóbrio, né? Um dessas cores terrosas, na verdade. Esse tom terroso aqui, ó. Essa saia tá R$24,99. Que linda, gente. Outra saia que eu separei aqui pra experimentar, que é muito bonita. Essa saia aqui, ó, parece que ela é de crepe. Um crepe bem, bem, bem encorpado. Bonito. E nessa cor super linda. Vinho, uma cor bordô, o vinho bordô. Super chique. Uma meia preta, um casaco sobretudo. Nossa, fica lindo. E essa saia aqui tá R$12,00, gente. Outra saia que eu gostei bastante, que também é tendência. É uma saia aqui que tem, ó, um neon. Ela é um azul marinho com neon. É super tendência. Essa aqui tá R$10,00. E a melhor, ela ainda é midi. Uma saia midi. Que aí, eu já te falei lá no vídeo sobre coisas que valem a pena comprar. Itens que valem a pena comprar em brechó. É tamanho midi. Porque tamanho midi tá muito em alta. A gente consegue usar muito, tanto pro trabalho como no lazer. Então, ó. E ainda tem tendência aqui, ó. Neon. Muito legal, né? Outra saia que eu vi aqui no tamanho legal também, midi. Com uma estampa super... Estampa não, né? Como ela é com um tecido super bonito. Ela lembra um xadrez. Mas ela é... Muito bonita, gente. Essa aqui tá R$10,00 essa saia. Olha que linda. Ela tem uma lateral aqui abertinho. Dá pra usar no trabalho. Dá pra usar pra sair. Super chique. Outra tricô, gente. Hoje tá friozinho aqui em São Paulo. Então, vale a pena a gente ver... Tem um tricô. Olha que lindo esse tricô. R$18,00 de tricô. Olha que lindo, gente. Tá super novo. Super novinho, olha. E uma cor super bonita. Que é uma cor cinza. Dá pra fazer várias combinações aí. Mulherada ama. Olha esse vestido aqui, gente. Que lindo. Vestido de paetê. 45. Ele é novo. Dá tanto pra usar pra uma festa. Como em outros locais. Até pra sair à noite. Pra passear aí. Pra jantar. Olha que clássico que ele é. Tipo, aí tem, mas ele é preto. Então, ele não fica super, assim, extravagante. Pra ocasiões, assim, não tão especiais, né? Esse aqui também é um vestido bem clássico, ó. Que vale a pena ter no guarda-roupa. Porque é um vestido atemporal, né? É um vestido de manguinha 3 quartos. E aí, esse vestido aqui você consegue usar muito. Tamanho 40, R$25,00. Poá, gente. Poá é o ângulo, né? Poá é clássico. Poá é um vestido atemporal demais. Um vestido que vale a pena. Pra uma... Ó, esse aqui é pra uma senhora, né? Uma senhorinha que quer ser estilosa. Com um vestido de poá vai arrasar. Esse aqui tá R$20,00. Outro vestido que lindinho, gente. Super bonitinho pra ter no armário, pra usar em várias ocasiões. É esse aqui. Olha que lindo. Um vestido bem bonito. Deixa eu ver aqui quanto que ele tá. Tá R$22,00. Ele é tamanho 44. Olha aqui que bonitinho. Muito clássico. Olha esse vestido de risca de giz, gente. Super legal pra ter pra trabalhar em dias aí. Dá pra usar também no inverno. Só jogar uma brusa preta por baixo de manga comprida e uma meia preta. Olha aqui, gente. Tem um cintão. Amei. Número 38. Ele tá R$18,00. Olha que lindo, gente. Pra trabalhar, se você precisa estar bem arrumadinho, ou bem arrumadinha, né, no caso, você consegue usar esse vestido de risca de giz, que é maravilhoso, ó. Tá dizendo R$18,00 apenas. Preciso de pular. Agora eu tô vindo aqui na parte de coletes e casacos, que é a parte que mais me encanta em brechó, porque são coisas muito bonitas. Que, assim, vale a pena a gente olhar bem, experimentar. Que eu sempre falo que a gente tem que olhar, ver, experimentar a roupa, ver se vale a pena, se vai se encaixar aí com as outras roupas que a gente já tem. Ó, eu tô vendo aqui esse colete de estampa clássica. Uma estampa de pedir polê, ou... Que é aquela estampa de patinha de galinha, que é muito temporal, ó. Super bonito. Tamanho 44, ele tá R$24,90, ó. Outro que eu já tinha visto aqui, batido olho, que eu achado muito bonito, é esse aqui, ó. Tá R$22,90... R$22,00. Ele tá tamanho M. Ó que bonitinho, ele consegue fazer vários looks com esse colete. Tem colete de pelinho também, ó. Também sempre volta. Ah, eu vi um top cropped aqui, gente, que é muito bonito. Ele é muito anos 90 e tá muito na pegada de anos 90, né. A moda tá voltando. Ó, esse top cropped aqui, ó, R$15,00 com tecido muito bem... Gente, com... Vou mostrar um pouquinho da parte masculina, que eu... Há pedidos, que eu recebi pedidos pra mostrar. Vou mostrar um pouquinho aqui da parte masculina. Tem muito blazers, muito... Olha aqui, ó, gente, blazers, blazers. Vou separar um pouco aqui, mais bonitos. Deixa eu ver, olha esse xadrez clássico. Ó, eu vou chegar de pertinho pra vocês verem o destaque do tom aqui do blazer. Que lindo. Ó. Lindo, né, gente? Gente, os blazers. Olha esse, que lindo. Olha esse, gente. R$25,00. Que blazer. Vou chegar de pertinho pra ver o detalhe, ó. Ele também é um pouco xadrez. Um xadrez bem discreto, mas ele tem um xadrez. Olha esse também, esse blazer, gente, masculino. Que lindo também. Super clássico, né? Esse tom aqui, ó. Umas coisas mais atemporais aqui pra vocês, né? Coisas mais do dia a dia. Uma malha aqui, ó. Bem bonita. R$32,00. Uma malha de tricô, né? Que bonito esse tom de cinza. Outro... Outra aqui, gente, ó. R$29,90. Olha que linda essa. Tá super novinha. Olha essa, gente. Super novinha também, ó. Tá R$32,00 essa, ó. Super novinha. Os tamanhos, gente, tem que vir aqui pra ver. É masculina, mas parece tamanho M. Colete, que é super da temporal pra homem, ó. Olha esse colete que lindo. Super novinho. R$14,00. Esse aqui tá R$15,00, gente, ó. Camisas, no geral. Eu gostei bastante dessa aqui. Eu bati o olho e falei, nossa, que linda essa camisa. Olha que linda essa camisa. Ela é da... Ela é tamanho N. É da Decaeritsu. Ó, ela tá R$28,00. Bem legal, né? Essa aqui foi a parte masculina. Tem camisetas também, gente, ó. R$10,00, ó. Essa camiseta. Ó, que linda. Camiseta, ó. Tá R$5,00. Camisetas também são... Vale a pena, né, gente, comprar, ó. Olha essa da Yukon, ó. Que linda. Tamanho M. Tá R$15,00 essa. Gente, tem muita variedade de roupa masculina aqui. Vale a pena dar uma olhada. Vou te passar um geralzão aqui. Mas vale a pena. Agora vamos pra parte... Um look com a brisinha. Essa é a possibilidade de colher que eu mostrei. E essa saia aqui de R$10,00. Que linda. Eu nunca gosto do look. Com essa saia aqui. Que diz tampa atemporal. Uma estampa de patinhas de galinha. Que é a pedicolê. Bem pequenininha. Ela é bem... Bem pequenininha a estampa. Esse tom de terracota também. Uma cor... Uma cor... Não chega a ser laranja, né. Um tom terracota. Que aí contrasta os dois, né. Um mais escuro. Um tom mais claro. Ela é tamanho 40. Mas... A gente dá um jeitinho de mostrar. Se eu fosse tamanho 40, ela ficaria assim, ó. Olha que lindo. Esse look completo. Essa saia tá R$25,00. E essa blusa... Eu mostro aí pra vocês. Deixa eu ver aqui. A blusa tá R$12,00. Essa blusinha tá R$12,00. Ó. Que linda. A blusa de R$6,00 é da Cidélia. Uma marca muito legal. E essa saia aqui, ó. Saia... Não sei se vai dar pra ver o vídeo. Não sei se vai dar pra ver o vídeo. Tem uma pegada aqui com um leão. Bem legal. Ó. Outra tendência é ela tá apenas R$10,00. Que linda. A gente... Pode deixar aqui. E aqui a gente tem uma espécie de espaço. Essa saia aqui. E essa saia lá daqui. E essa saia lá daqui. De... De cima. Que bonita. Sinta. Mas tá aqui na lateral. Que tá R$10,00. E pode... Outro look, gente. Essa blusa novamente com essa saia. Que é uma ralo. Uma saia trefe branca. Dá pra ir pra balada. Curtinha. Mini saia. Uma saia que você pode usar em muitos looks também. Ela é trefe branca. Que é uma tampa clássica, né? Com cores clássicas. Aí essa blusinha básica aqui. Que lembra ser de leze. Ó. Bem bonitinha aí. Dessa mistura aqui. Que é o que eu quis fazer. É uma saia... Uma blusinha mais leve. Com uma saia mais... Mais... Cheguei, né? E com um look aí mais equilibrado. Aí com sal... Então... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.